Estão lavando a roupa dele Do bom e do melhor, né? É um cidadão Muito vivo Se você está, mil e cem reais todo mês Quer criar boi? Eu sou doidão, eu tenho juízo Quer criar boi? Tu mais fome para o seu pai Se dá para comer tu Tem que correr trabalhar, porra Pegou o pesado Já vai para mim para se me lucrar E trabalha para os outros, não Tem que trabalhar lá, Jai Olha o balde dele 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 Doido, né? Já não gasta Se você não gasta da renda para pegar a chave dele Olha o balde de gostoso da porra Se tem uma mulher para roubar a roupa dele, não tem Triste o balde dele Olha o balde Já defendeu o veiga É morto Ele vai chegar ali morto também no rio Isso aí tem força Força? É, aí? Não tem força Não pode nem caçar a maio fora É o que rapaz? Não dá rapaz É morto É morto de trabalho Tem força, porra É morto de trabalho É morto de trabalho É morto de trabalho Tudinho, tá melhor que ele Tudinho Tem força Tem força Tudinho Os barrigos Tem força Tem força Tem força Tem força Tem força Eu vou dar um rei à turma, porque o rapaz da turma O rapaz da mão, o rapaz da roupa aí